E aí pessoal, tudo bem? Se você é novo no canal, se inscreve, toca no sininho para receber as notificações, dá like e deixa aí o seu comentário. É muito bom a gente trocar essa ideia, bater esse papo aqui a respeito de animes, mangás. A gente tá passando por uns probleminhas pessoais aqui em relação ao canal e tal, saúde. Mas a gente não deixa de gravar vídeos e trocar essa ideia todos os dias. Gravando um vídeo, fazendo alguma coisa que leve o canal adiante. E um assunto recorrente que o pessoal sempre entra em contato comigo a respeito é de animes e de mangás que eu não toco constantemente no assunto aqui no canal. Algumas obras que eu me sinto até um alienígena quando se trata de algumas obras, porque todo mundo ama, mas eu não consigo sentir nada por determinados animes ou até mesmo mangás. Alguns casos eu até gosto do mangá e não gosto do anime. O mangá é mais fluido, a arte é melhor, o anime não acompanha a arte, ou seja, não faz jus à arte, ao que o autor fez, tem muitos filhos, a qualidade da animação é baixa, enfim, esse tipo de coisa. E alguns deles eu separei cinco, pelo menos os que menos agradaram. Eu vou me referir mais à parte de anime e o adendo vai ser só quanto ao mangá. E um deles foi o Talk Revengers. Eu vejo que muita gente ama essa obra. Eu peguei o anime, assisti o primeiro episódio, não curti a animação. E outra coisa que me incomodou, além da animação, é o personagem, alguns personagens. Porque se a gente está tratando ali de um anime que tem cosmos, que tem ki, que tem chakra, poder espiritual, você entende que essa energia preenche o corpo da pessoa, lhe dando mais força, mais rapidez, enfim. E a pessoa fica com esses atributos a mais. Só que no caso do Talk Revengers, isso não acontece. Aí você vê personagens franzinos batendo em outros personagens grandes. Se o cara não é treinado e está lutando com o cara treinado e é menor, isso menor, com certeza vai ganhar do grande. Só que uma discrepância muito grande é que você vê um personagem franzino que bate num cara que é igualmente um lutador como ele, nocauteia o cara com um golpe só, aquela coisa sobrenatural, sendo que não é essa a proposta do mangá. Aliás, do anime. Aí dropei o anime e disse, não, vou dar uma chance para o mangá. Li o primeiro volume do mangá, até achei ok, bacana, ter esse plot aí de viagem no tempo, de consequências que você toma no passado, que impactam lá no futuro. Você volta para o passado, desfaz uma coisa e outras acontecem totalmente prejudicando ainda mais o seu presente, que no caso é o futuro. E isso eu acho muito interessante, porque gosto de obras como De Volta para o Futuro, gosto de obras como Exterminador do Futuro, onde tem toda essa mitologia de viagem no tempo. Time Cop, um filme do Van Damme que é muito bom também, apesar do Van Damme ser um peço no ator, ele tem esse filme que é bem interessante com viagem no tempo. E o Tokyo Revengers, ele foi me incomodando com essas coisinhas. Quando eu finalizei o segundo volume, eu não senti mais algo que me fizesse querer ler mais. É tanto que eu adquiri os quatro primeiros volumes lançados aqui pela JBC e simplesmente dropei a coleção, porque não me agradou, não me convenceu. Não é uma obra que eu gastaria dinheiro para ter todos os mangás, por mais que esteja barato. E esse é meu probleminha aí com o Tokyo Revengers. Personagens, a animação e o enredo que foi um pouco me incomodando com o passar dos episódios e com o passar dos capítulos no mangá. Outra obra que o pessoal ama demais e eu não consegui assimilar, não consegui entender essa paixão que as pessoas sentem é Demon's Way, o Kimetsu no Yaiba. Se eu disser que o anime é feio, eu estaria mentindo e cometendo até um sacrilégio aqui, porque a animação é muito bonita, os personagens são muito bem desenhados, ele tem uns frames muito bons e você vê que ele tem um cuidado especial. A animação é excelente, só que quando chega no enredo, nos acontecimentos, eu não consegui sentir aquela emoção, aquela coisa de chorar, ficar pensando por horas, como muita gente ficou comentando, que é um anime extremamente emocional e tal. Até sim, tem umas coisas que são tocantes ali, mas eu não achei algo assim tão profundo que me fizesse chorar, que me fizesse ficar emocionado e pensando nisso por horas, por dias. Não. Outras obras até fizeram isso comigo, a exemplo de One Piece, que tem acontecimentos lá, que são bem pesados, acontecimentos-chave, que te deixam bem mal até. Só que com o Demon's Leia isso não aconteceu comigo. Eu assisti a primeira temporada completa, tem personagens muito bons, tem vilões muito bem construídos, ele tem uma animação, uma fluidez que é muito bonita. Eu queria que todos os animes tivessem o padrão Kimetsu no Yaiba de qualidade. A maneira como é produzido, isso sim, tu vê um esmero, tu vê a tua obra em mangá, tua obra favorita, ali bem representada, bem produzida, numa qualidade sensacional. E só esse detalhezinho que me incomodou, mas não é uma coisa que eu vou dizer, ah, dropei, eu ainda vou continuar vendo o anime, não me interessei pelos mangás, até porque eu não conheço. Só que conversando com amigos, disseram que o mangá é muito bom, tem uma qualidade legal, só que é complicado no atual momento começar mais uma coleção e ainda mais, sem saber se tem todos os volumes disponíveis. O Kimetsu no Yaiba eu até gostei um pouco mais do que Tokyo Revengers. Os personagens são bons, mas não é aquilo que eu dizia, nossa, eu tenho que ter toda a obra. Eu até compraria por curiosidade, se é traça eu creio que não droparia. O único probleminha é não entender essa febre toda em cima do Kimetsu no Yaiba. Se você entende mais sobre Kimetsu no Yaiba do que eu, deixa aí nos comentários a respeito do motivo pelo qual esse Demon Slayer fez esse sucesso arrebatador, tanto no Japão como aqui no Brasil, que eu vejo que tem muitos fãs. E às vezes acontece que isso pode ser também um pseudo delírio coletivo, onde o cara diz, é bom, é bom, é bom. As pessoas falam tanto que é bom que outras vão lá e acham bom mesmo sem ter a sua opinião. Não é ruim, mas eu não acho que seja essa maravilha toda que divulgam por aí. E essa é só a minha opinião. A gente pode debater isso de maneira muito educada aí nos comentários. Agora, um anime que eu simplesmente odiei, eu via na Loading TV, porque não tinha interesse de baixar ele, não tinha conhecimento. Eu comecei a ver pela Loading TV, foi o Black Clover. Tem um dos personagens mais odiáveis dos animes, o cara grita pra caramba, personagem chato, a animação, apesar de ser legalzinho, eu não curti a maneira como ela acontece, eu não gostei. Alguma coisa na animação do Black Clover me incomoda, e eu não consigo ver aquele anime. Tava passando até dublado, só que, nossa, eu não consigo tragar os personagens, muito embora, parece um Capitão lá que é dublado pelo Francisco Júnior. Se você lembra o nome desse personagem, deixa aí nos comentários, por favor, até o gostar. É um personagem interessante, B10, aquele cara. Mas o personagem principal, pelo amor de Deus, não me convenceu. Aí eu fui baixar o episódio legendado pra assistir. Eu gosto de ver alguns animes no original. Muitas vezes a dublagem brasileira, por mais que seja badalada, ela não é tão boa quanto é divulgada. Tem dubladores iniciantes que não trazem a profundidade que o personagem tem e que exige. Aí você assiste ali, pelo menos falado, mas não tem a emoção. Pelo menos eu sou o cri-cri demais com dublagem, com boas dublagens. E o Black Clover, ele tem uma boa dublagem, uma dublagem do Rio de Janeiro, com bons personagens, bons dubladores. Só que não me desceu de forma nenhuma esse anime. Até pensei em depois, talvez, ler o mangá. Só que fui ler umas análises de outros canais. Aí o cara de outro canal, não me recordo o nome deles agora, ele estava fazendo um vídeo a respeito de Black Clover, citando todos os pontos negativos da obra. Mas é a opinião dele, eu não me guiei por isso. Eu me guiei por não gostar da animação. Só que pretendo ler o mangá para ver se isso é legal, se a animação não é tão boa quanto o mangá, se o mangá é mais ok. Só que tinha alguns volumes difíceis de achar, eu acabei deixando isso aí por hora, ainda mais agora que eu estou com um certo problema aí para manter certas contas. Então, pretendo não entrar em novas coleções. Mas o Black Clover está na minha mira. Em breve eu posso adquirir sim. Talvez o mangá seja bem melhor. E se você sabe se o mangá é melhor que o anime, deixa nos comentários. E só finalizando a parte de quando eu comecei a assistir Legendado, o personagem Astar, o cara grita pra caramba. Oh, meu Deus. No original ainda é pior do que no dublado. Porque o cara chega a se esgoelar. Isso me incomodou mais ainda no original. E finalizando o Black Clover, eu acho ele o Shonen mais genérico. Pelo menos no anime, pra mim, ele foi o Shonen mais genérico. Com personagens, alguns genéricos. Mas enfim, isso é minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, deixa aí nos comentários. E outra animação que as pessoas falam que é muito bom, que ele é muito bem conceituado, é um clássico. Inclusive no Japão, ele é considerado uma das melhores obras já lançadas lá. é o Rokutu no Ken. Inclusive, um dos meus amigos assistiu esse anime. Todo ele completo, Rokutu no Ken, Rokutu no Ken 2. E me falou que era a melhor coisa que já tinha visto, já produzido nos anos 80. Ah, deixa aí. Beleza, vou dar uma chance. Lá por volta de 2010, eu adquiri todos os episódios e armazenei. Vi um pouquinho assim por autos. E gostei da abertura, porque You Are Shock, aquela música, é sensacional. A música é perfeita. Ela transmite amor, poder, garra, ação, tudo numa letra, num rock'n'roll maravilhoso. E a letra da música, ela faz você refletir sobre algumas coisas. E o próprio arranjo, tudo é perfeito naquela música You Are Shock. E por isso, eu achei que seria um anime maravilhoso. Quando foi dois anos atrás, eu comecei a ler o mangá. Eu disse, eu vou ler o mangá e começar a assistir o anime. Pra fazer um paralelo, se o mangá é legal, se a animação é boa. Li o primeiro volume e fui louco pra ver o anime. Quando eu comecei a ver o anime, por ser uma animação datada, produzida lá em 1984, ela não chega nem aos pés da arte do Tetsuhara. E o Tetsuhara e o Buronso, eles fizeram esse mangá maravilhoso, porque a arte do Hokuto no Ken é linda, é sensacional, a fluidez, a maneira como ele desenha os personagens. E é aquele mangá cheio de testosterona. O Kenshiro é um cara sério, que onde chega, ele não tem brincadeira, não tem sorriso, sempre tá com aquele queixão quadrado, fechado. E quando algum vilão parte pra cima dele, ou tá fazendo alguma coisa contra alguém, ele é um cara sem piedade, ele não perdoa. Um bandido bom pra o Kenshiro é um bandido derrotado. Vamos falar uma palavra mais pesada aqui, por causa das diretrizes. E o Kenshiro é um personagem muito bom, você vê que ele é um personagem sério, calado, mas ele carrega uma tristeza muito grande, porque ele teve a namorada sequestrada, ele levou uma verdadeira surra, ele perdeu pra esse cara, que sequestrou a namorada dele, e ele vai atrás do cara. O primeiro contato que a gente tem com o Kenshiro, é ele nessa busca. Você ainda tá tendo ali um personagem que é um cara misterioso, sério, calado, e vai conhecendo ele pouco a pouco no decorrer do anime. E eu vi cerca de 10 episódios desse anime, e algo não fez tanto sentido pra mim, porque o anime não acompanha, como falei inicialmente, a qualidade da arte. É uma animação datada, com filler, eles meio que tornaram o anime um pouco mais de encheção de linguiça. O mangá é mais direto, mais objetivo, o Kenshiro chega, acontece o problema, aparecem aqueles atos onde tá tudo tranquilo, acontece o problema, o problema cresce, o Kenshiro vai lá, se esforça e consegue resolver. E isso vai acontecendo gradativamente no mangá. Eu li 10 volumes do mangá, e achei uma obra sensacional. Não é algo muito profundo, que vai te fazer refletir, mas ao mesmo tempo, você tem um personagem carismático, sério, e que é um personagem raiz, e também por influência dos criadores. Ele é um personagem um pouco mais brucutu, então você sente aquela vibe, mais anos 70, 80, de como eram produzidos os filmes, as influências que os criadores tiveram, pra criar o Kenshiro, que ele lembra um pouco ali o Bruce Lee, com a personalidade de um Charles Bronson, é tanto que o Bronson vem em homenagem a Charles Bronson, pois ele era fã desse ator. E o Hokuto no Ken se consagra como um mangá, que tem uma arte muito boa, um roteiro simples, mas bem objetivo, bem eficaz, que te diverte, cheio de porradaria sincera, de personagens muito bons, os vilões são vilões, e o Kenshiro é Kenshiro. E quando ele pronuncia aquela frase, que o cara já está derrotado, é sensacional. No anime, ele tem uma dublagem até que excelente, pra época, é muito bom, só que a animação, todo mundo ama, e eu não consegui sentir absolutamente nada pelo anime, não consegui acompanhar, a não ser a abertura. De resto, o anime pra mim se tornou descartável. Assisti uns 10 episódios, e dropei, não penso em assistir, até porque, acho que o Hokuto no Ken mereceria um remake, nos moldes do Jojo's Bizarre Adventure, com a mesma qualidade, uma animação mais fluida, que às vezes o Jojo é bonito, mas ele é muito estático, principalmente algumas coisas que me incomodaram, já que entramos no Jojo, nessa parte 6, de Stone Ocean, é justamente quando tem personagens que estão mais afastados, que eles fizeram como é feito no mangá, emularam literalmente as páginas de alguns mangás, como é o caso do Steel Ball Run, que eu estou lendo também, e lá no mangá, quando tem personagens um pouco mais afastados, eles ficam acinzentados, só isso. E no anime, emularam a mesma coisa, tem 20 personagens de fundo, e todos ficam acinzentados, com tons de escuro, tons de cinza, isso me incomodou bastante, porque diz todo cenário, diz todos os personagens que estão mais à frente, mas isso é só a minha opinião. E voltando ao Hokuto no Ken, ele merecia uma animação moderna, apesar de terem ovos e tudo mais, mas ele merecia mais holoforte, porque é um mangá muito bom, um mangá de porradaria sincera, com conteúdo legal, porém, a animação, todos amam, todo mundo que assiste ama, mas eu não consigo gostar daquele anime. Será que é problema meu? Será que eu não acompanho a evolução da história, do enredo, da animação, dos conteúdos, e dos outros, acima que citei? Será que eu não tenho que ir suficiente para entender as obras, ou as obras são chatas mesmo? Ou será que foi um delírio coletivo, onde todas as pessoas gostaram desses animes, menos eu? Mas é isso, é só a minha opinião, mesmo não gostando das obras, eu ainda acho que é interessante, e merece ser divulgado, porque o conteúdo de anime, o conteúdo a respeito dessas animações, são algo que a gente deve levar mais adiante, se é bom ou não, é isso aí que você deve decidir, e não eu que estou falando aqui, aqui é apenas, como falei, a minha opinião. E é isso, pessoal, a gente está batendo um papo aqui, papo reto, papo sem roteiro, a respeito de alguns animes, que eu assisti, não gostei, fui pesquisado em boas análises, boas revisões, muita gente falando bem, mas eu não consigo entender porquê, mas é só a minha opinião. E é isso, pessoal, se você é novo no canal, se inscreve, toca no sininho para receber as notificações, e dá like aí no vídeo, se não concordou, deixe aí nos comentários de forma educada, me explica o porquê, essas obras são tão boas, isso vai ser interessante para a gente bater um papo, fazer essa dinâmica aqui no canal. Até a próxima, tchau, tchau.